Luiz Martins de Sousa Dantas nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 17 de fevereiro de 1876. Após concluir os estudos de direito aos 21 anos, ingressou no Ministério das Relações Exteriores já no período republicano. Passou por todos os postos de carreira diplomática e serviu em diversas capitais do mundo. Chegou ao posto de embaixador em 1919, quando passou a chifrar a representação brasileira em Roma. Em fins de 1922, Sousa Dantas foi nomeada Embaixador do Brasil na França, cargo que permaneceria até 1944. De acordo com a legislação vigente na época, era raro o embaixador conceder pessoalmente um visto, e isso costumava ser feito em casos excepcionais. Para o indesejável receber um visto, mesmo que se encaixasse nas poucas exceções pré-estabelecidas, era necessário apresentar uma série de documentos como atestados negativos de antecedentes criminais, de não ser de conduta nociva à ordem pública, de saúde e provar que tinha profissão lícita, entre outros. A autoridade consular brasileira que emitiu o visto, por sua vez, tinha a obrigação de formar a origem ética do estrangeiro. Registros dessa época mostram que Sousa Dantas já vinha intercedendo em favor de refugiados do nazismo desde a sua saída de Paris. Começou a emitir os primeiros vistos diplomáticos irregulares de próprio punho. A maioria desses documentos beneficiava não apenas judeus, mas também homossexuais, comunistas e qualquer pessoa ameaçada pelo nazismo. Foram emitidos mais de mil documentos. Os jornais brasileiros passaram a tratá-lo como herói, mas a transformação do diplomata em herói não agradou o ditador Getúlio Vargas. Rapidamente as notícias de homenagem a Sousa Dantas sumiram da mídia, então controlada rigidamente pelo Estado. Enquanto durou o Estado Novo, Getúlio tratou de manter o diplomata fora de evidência no Brasil. Em 10 de dezembro de 2003, foi proclamado justo entre as nações, título atribuído às pessoas que arriscaram suas vidas para ajudar os judeus perseguidos pelo regime nazista e fascista no Museu do Holocausto em Israel. Aposentado, Sousa Dantas foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para chefeirar a delegação brasileira na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas em Londres. O embaixador foi o primeiro brasileiro a discursar nesse órgão percursor da ONU. Sousa Dantas passou seus últimos anos de vida em Paris, falecendo numa sexta-feira da paixão no dia 16 de abril de 1954.